Um homem que buscava por suas vacas em um pasto nas proximidades do rio Iguaçu teve um achado nada agradável na manhã de segunda-feira. Tudo porque acabou encontrando o cadáver de um homem enroscado em meia galhos nas margens do rio que fica em um areal localizado no bairro Campina da Barra. O corpo de aproximadamente 50 anos estava em avançado estado de decomposição e sobre o crime os policiais não conseguiram nenhuma informação. O resgate foi feito pelo corpo de bombeiros que retirou o corpo do homem da água e depois o Instituto Médico Legal que recolheu o corpo para ser identificado.